Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou jogar a jogo da minhoca. Gente, hoje nós vamos jogar esse joguinho da minhoca que é diferente. Ele come frutinhas, né Mariane? Olha só como é legalzinho. Até eu consegui jogar, eu que não jogo nada, consegui jogar esse joguinho. Muito legal. Eu não sei se nesse joguinho dá pra colocar um nome, né Mariane? Mas acho que não dá pra colocar um nomezinho. Aqui ó, pega o porco aqui ó. Porco? É. Quando pega esses negócios brilhosos assim. Esse negócio brilhoso aí ó, deve ser legal. Parece que vai enchendo aqui ó, um negocinho verde. Aqui, aqui, outro. Aí ó, isso aí. E esse cresce rápido, né Mariane? Uhum. Ui, quase. Ah, olha aí o tamanho que você viu, Nani. Uhum. Você viu o tamanho da caraça? Uhum. É doce. Nossa senhora, que carão. Gente do céu. Cadê, mãe? Vai pra casa, hein. Eu não acredito. Que apareceu aquela cara gigante aqui. Jogar milho com o grandão. Ah, gente. Brócolis, maçã, sangue. Ó, milho. Milho. Bolo. Bolo. Ai, vou pegar aqui. Tem um porco aqui. Porco. Meu Deus, eu quero ficar daquele tamanho. Agora, a Mariane passou pra mim, gente. Sou eu que tô jogando. Né, Nani? Daqui a pouco eu perco. Não sei o que que tem aqui. Tinha um negócio de perder abóbora. Mamãe, que ganho. E vamos pegar esse potinho aqui da felicidade. Olha esse aqui outro. Não sei o que que é isso. Ah. Ih, chegamos aqui quase no final. O dado. O dado. E tem mais um negócio aqui, ó. O dado é xipaca. Outro porco. Por que que o porco fica dentro desse negócio? Ih, que tem um negocinho aqui, ó. Mãe, milhoca grandão. Gente, que legal. Ah, eu fiquei apaixonada por esse joguinho. Uhum. Porque não é tão difícil pra mim jogar. Mãe, milhoca grandão. É, você viu o carão? Uhum. Muito legal. Ah, eu vi. Muito show, né, Nani? Ah, eu vi. Você viu? Uhum. Ai, ai. Ah, eu quero ver de novo. Ai, meu Deus. Ai. Ai, tem um negócio aqui. Quero pegar, né? Eu adoro pegar esse negocinho. Não sei pra que. Ah. Ah. Atinge um peso de não sei o que. Tá escrito ali em cima. Eu tô enxergando porque eu tô jogando. Quase. Nani fica rindo, né? Eu acho que tem como colocar o nome sim. Que eu tô vendo os nomezinhos aqui do lado. Agora que eu tô vendo. Mas que peso é esse, gente? Eu tô com o que atingi. Eu não sei. Ai, meu Deus. Tem hora que eu... Sai, minha filha. Mãe, a mioca é grandão. Ih, quase que eu bato. Não tô enxergando. Não. Engraçado quando a gente morre. Que aí fica um montão de comidinha. Pra outra minhoca pegar. Ih, eu falei na tarefa, Mariane. Acabou. O tempo eu falhei. Puxa. Puxa. Ih, tem um pequenininho aqui. Se achando. Porque ele apareceu. Tá se sentindo. Mãe, ele apareceu. Apareceu? Uhum. Aqui, já cheguei no fim, gente. Eu matei uma minhoca com a U. Aqui, gente. O que eu falei? Como fica? É grandão. Quando matam uma. É grandão. Morri também. Ah, meu pai amado. Última chance que tá dizendo ele que eu tenho, Nani. Ah, seu joguinho. Aí, ó. Adoro eu. Vamos lá. Por que que ela já cresceu desse jeito? Aí, pega aqui, Nani. Pega, eu vou pegar moeda. Moeda. Não tem gigante aqui. Acho que essa é a última vez. Não, não tem gigante. Não tem gigante essa. Eu jogo você. Ah, Nani. Joga você, mãe. Joga primeiro. Joga você. Joga você. Joga você. Joga você. Joga você. ai que joguinho legal gente acho que eu perdi um negócio aqui aqui ó pegarei tudo isso e depois olha uma grande aqui gente olha o tamanho disso nossa ele morreu azul azul sei lá ele morreu gigante tchau tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau